Houve mais um caso de furto em uma estação na capital. O repórter Tiago Mello traz as informações, está ao vivo e fala conosco no Jornal do Piauí. Tiago, mais uma vez, boa tarde para você. Olá, Joelson. Você lembra que ontem nós falamos no Jornal do Piauí de um esforço que está sendo implementado a partir de agora envolvendo a Guarda Civil Municipal e a própria Polícia Militar com o intuito de oferecer mais proteção aos passageiros e até a própria estrutura das novas estações aqui em Teresina. Pois bem, já hoje de madrugada, por volta de 3 horas da manhã, um criminoso veio fazer mais um furto aqui na estação Baixa do Chicão. É ela mesma, aquela que nós mostramos de onde foram subtraídos 5 aparelhos de ar-condicionado. Mas dessa vez ele não teve sucesso. Esse rapaz aí que está aparecendo na foto é o Genival José de Lima. Ele foi preso em flagrante quando retirava aí uma parte do ar-condicionado que fica exatamente aqui, em cima da porta. Ele forma uma espécie de corrente de ar, ajudando na climatização aqui da estação Baixa do Chicão. Foi flagrado, foi levado à central de flagrantes com o objeto que ele tentaria furtar. E o curioso é que o Genival é o mesmo que foi preso na semana passada em uma ação que envolveu a força-tarefa da Secretaria de Segurança e agentes do terceiro distrito policial aqui da área da região da Vermelha. Mas ele já estava em liberdade. E pasme, nós chegamos aqui para esse ao vivo para dizer que a notícia seria a prisão dele. Mas a notícia agora já é outra e mais quente. Eu vou falar com o Coronel Jaime, diretor de operações da S-Trans. Esse rapaz está preso agora, Coronel? Na verdade, esse Genival é a mesma pessoa que furtou os aparelhos de ar-condicionado aqui, os conjuntos de split, nos dias 24, 28 de setembro, 12 de outubro, 12 de novembro e 16 de novembro. E agora, na madrugada de hoje, já que nós temos hoje fiscalização feita por policiais militares a S-Trans comprando suas folgas, de 5 da tarde, das 17 horas até as 6 horas da manhã. Então, a equipe que passava aqui nessa fiscalização, flagrou ele já, subtraindo o equipamento, já com o equipamento nas costas, deu voz de prisão, levou para a central de flagrante, foi feito o flagrante de alito. Hoje, pela manhã, a central iria encaminhar esse equipamento para o terceiro DP, que é o caso aqui desse local, para fazer a apuração com o delegado. Já está apurando isso há muito tempo, que efetuou a prisão deles na semana passada, foi reconhecido pelos policiais numa tentativa que ele fez de levar os split daqui. E o certo é que o doutor Gabriel, ao chegar na central de flagrante, até para saber se realmente ele tinha sido preso, né, por conta do flagrante, porque eu tenho cópia aqui do autodivisão de flagrante de alito contra a gente de Valdo. E aí, hoje pela manhã, ligando para o doutor Gabriel, para ir até o terceiro DP, a fim de que requisite a perícia, né, do equipamento e do local aqui onde ele foi, onde ele arrebentou, já que isso aqui é patrimônio público do município. E ele me informou, não acredito, mas ele me informou que ele passou, foi feito o flagrante de alito, né, passou pela audiência de custódia, que já está em liberdade novamente. Ele já está solto? Segundo informações do doutor Gabriel. Quem é o doutor Gabriel? Ele é engenheiro desse trânsito, que cuida dos terminais, né, e foi a pessoa que fez a reposição, inclusive, acompanha e fiscaliza todos os nossos terminais de ônibus, e me disse, para minha surpresa, há 40, 50 minutos atrás, de que ele já estaria em liberdade por conta da audiência de custódia, né. Então, eu creio que, como ele mora aqui pertinho, ele faz parte de um grupo de noiados, que o terceiro DP conduziu ele na semana passada para o distrito, ele foi reconhecido pelo policial militar que estava trabalhando aqui no dia que ele fez uma tentativa, né, fez esse furto hoje, foi flagrado e autuado em flagrante, e infelizmente, segundo o doutor Gabriel, já se encontra em liberdade, o que é lamentável. Diante disso, e da possibilidade dele agir novamente, considerando, vale até, vou pedir para o Edenilton mostrar, que todas as centrais de ar-condicionado aqui foram repostas. As cinco que foram levadas foram repostas, a gente está vendo aí, todas já instaladas no local, e a S-Trans já sabe que é esse mesmo homem que participou do furto de todas elas, ele está em liberdade de novo. O que fazer a partir de agora para preservar isso aqui? É, talvez, fazendo-se um comparativo grosseiro, a mesma situação do indivíduo, do meliante, que assassinou um médico há poucos dias, né, que também já cometeu o terceiro óbito e se encontra em liberdade. Eu acho isso lamentável, é preciso que a legislação mude. O certo é que a gente, a S-Trans, a pessoa do doutor Daniel, a gente adotou providência quanto à segurança dos três corredores que já estão em operação, e nós temos hoje, como eu disse e repito, de 17 horas até as 6 horas da manhã, fiscalização feita por policiais, militares e agentes de trânsito nos nossos três corredores, a fim de evitar que seja mais equipamento subtraído do patrimônio do município instalado nesses terminais, que é altamente confortável para o usuário do sistema de transporte público, e lamentavelmente estamos passando por situação dessa que nós estamos passando, né, que nós estamos vivenciando, e a pessoa que pratica o fundo continua em liberdade, porque nada há o que fazer, na minha concepção, haja vista que ele praticou esses crimes, foi pego em flagrante delito, e já se encontra por força de uma audiência de custódia. Repito mais uma vez, não quero acreditar nessa informação que o doutor Gabriel me passou, mas ele disse que foi pessoalmente da central de flagrante e que ele não se encontra recolhido. Muito obrigado, coronel Jaime Oliveira, diretor de operações da S-Trans. Mas eu diria que a situação é no mínimo confusa, né, ô Joelson? Como é que se consegue conceber, né, de se buscar um esforço todo por parte da polícia, prende na semana passada, prende em flagrante com um histórico de crimes e ele passa menos de 10 horas na prisão. Isso mesmo, menos de 10 horas na prisão, a informação que se tem é que o homem que vinha roubando esses aparelhos já está em liberdade para atuar novamente. Com você.